Meu Deus! E fala aí rapaziada, eu sou o Tios e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês à volta da Maria Leal. A Maria Leal acabou de lançar uma música, lançou ontem na realidade, que chama Tá Demais, o clipe aqui oficial no canal dela. Então eu quero reagir junto com vocês aqui. Mas antes eu queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. É um aplicativo de futebol onde você recebe tudo sobre o seu time favorito, escalação, transferência, notícias, até de outros times da Europa. Então confere aí, é o primeiro link na descrição, é um aplicativo de graça, pega iOS e Android, então baixa aí o primeiro link. Então bora reagir, antes vou botar o fonezão, vocês sabem que depois que eu boto o fone, vocês são obrigados a deixar o like. Então vamos lá que eu tô ansioso pra ver essa nova música aí da Maria Leal, que a galera ama tanto, é uma bela cantora. Então bora ver, eu vou deixar o vídeo invertido aí pra vocês, o vídeo que eu vou estar reagindo vai estar invertido, só pra não ter problema nenhum, beleza? Mas vamos lá então, e... go! O Instagram tá na descrição também, dá uma conferida aí, e é isso aí. Opa! Olha o Justin Bieber no bagulho. O que que é? É a Maria Leal, o bonequinho? É... É a Momo? Ah, já inventou a coreografia, já. Tá demais. Oh, curti, mano! Tá dirigindo muito ali, hein? É a música infantil, pô! Peraí, olha o molequinho aqui, mano, peraí, vamos voltar, vamos voltar um pouquinho. Olha o molequinho ali, olha o molequinho. Olha o molequinho atrás dela. Mano, o que 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 é isso, mano? Uma criança levantando o vestido dela atrás. Ai, meu senhor, mano. Meu Deus, uma criança levantando o vestido dela. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, 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 tá. Ai, menininha. Ei! Eu que inventei essa coreografia aí no começo. Tem um cara agora ali. Olha a cara do mano. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Continua. A cara dele é a melhor, mano. Tá demais. Nossa, o seu menino ainda tá com brilhito. Ah, ainda tava sonhando. Tá, tá, Maria. Tá, Maria. Olha, vou fazer um funk. Tá, Maria. Tchau, tchau, Maria. Guilherme Silva. Ô, eu digo, vamos com o menino salvadinho, né? Ah, vou mostrar o nome de todas as crianças aí. Vai dar hora, mano. Curtir. Ai, mano. Agora eu ia olhar, eu acho da hora, mano. A galera cria um hate, mas eu acho da hora. Vou olhar até... Vou tentar uma olhada aqui nos comentários. O vídeo já tá com 10 mil deslikes. Tem 2 mil likes. Tem aqui bastante comentário agradável aqui pra gente dar uma olhada. O André da Silva comentou aqui, ó. Esses miúdos vão super bullying até os 90 anos. Diogo Cardoso comentou aqui. Já vi filmes de terror menos assustadores que isso. Bom, a melhor parte pra mim foi a parte do menino que tá olhando o vestido dela. Uma criança. E a parte do cara que tá querendo rachar o bico. Ele tá risado, mas ele tá segurando. Então assim, pronto. As melhores partes do clipe. Melhor parte. Mas eu curti, galera. É uma música infantil, mano. É uma música infantil. Não é uma música igual que ela já tinha feito lá, que a galera tudo zoou. Mas a Maria Leal virou um meme, né? Em Portugal. Então, galera, mesmo assim, a galera vai zoar ela, né? Mas é isso. É uma música infantil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se eu vou deixar o react inteiro pra vocês. Ou se eu vou cortar em partes pra não ter problema de dar direito autoral, alguma coisa. Mas se a Maria Leal assistir, por favor, deixa o vídeo no ar. É só brincadeira aqui. É humor. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Não se esquece de seguir no Instagram aqui na descrição. O futebol também tá aí na descrição. E tchau. E tchau.